Temos um bom público presente para a primeira corrida da temporada. Bem-vindos ao Grande Prêmio da Austrália. É você que está nos acompanhando pela primeira vez aí. Nós temos que alinhar com os pilotos em função do modo espectador ainda ser um pouco precário. Nós alinhamos aqui com os pilotos e aí após a largada abandonamos aqui de maneira rápida e ligeira. Vamos puxando a imagem lá para frente para acompanhar a chegada da primeira curva. Vamos juntos aí. Serão 29 voltas aí sem chuva, hein? Sem chuva, vamos embora. Vamos torcer para não termos aí safety car. Vamos abandonando aqui o nosso Renault. Os pilotos já vão chegando ali na primeira curva. Está aí para você a imagem direta de Albert Park. Todo mundo junto, todo mundo colado. Salviano já vem ali de cara para o vento. Traz com ele na segunda posição. O Renato, terceiro é o Cabelo, quarto o Chiquinho, quinto o Edson, sexto o Mirso, sétimo o Vídeo, o oitavo o Laninho, o nono o Robson, o décimo o Luciano, o décimo o primeiro Andressan. Todo mundo conseguiu largar, todo mundo tranquilo. Você imagina já ali a briga que vai na primeira posição. De cara para o vento ali o Salviano. Vamos buscar na imagem. O Renato já vem vindo ali para fazer pressão para cima dele. Vamos junto com o Renato. Na câmera on board para você. No circuito de Albert Park aqui. Ainda bem que sem chuva, tempo noblando. Vamos junto. E você de caramba com ele. Samuel vai pegando um pouquinho da distância ali. Olha o meu Renato. Vem para cima. Já buscou o barco. Já pôs de lado. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender no final da reta. Vai ser na frenagem ali. Se tocou. E acabou. Acabou levando o pior ali o Renato. Mas vieram os dois para o limite. Ele vai voltando ali na oitava posição. Vamos ver se prejudicou muito. Mas foram os dois ali no limite, amigo. No limite, no limite, no limite. Hoje perdeu um pouquinho ali de contato. E olha a confusão aqui. Pelo tempo intermediário. Olha o que imagininho. Os três na tela ali. O Chiquinho balançou. Trouxe no braço de novo, amigo. Você viu que saiu de lado ali. Trouxe no braço. E é muito pressionado pelo urso, hein. Você na câmera on board para se sentir no Albert Park. Ela já pôs de lado. Ele na frenagem. Mergulhou, veio para dentro. Para assumir a primeira posição. Samuel, cabelo de uma belíssima manobra. Vem para dar o troco na frenagem. Vamos ver quem tem a garrafa vazia para mim. No final da reta. Deu salve ano de novo na primeira posição. Vem por dentro. Vai ser na frenagem. Travou lá dentro. Para assumir de novo a primeira posição. Terceira, quarta, quinta, quinta. O Chiquinho de verdade já pôs de lado. Pôs de lado ali. Vamos ver lá no final. Vamos ver no final. Põe de um lado. Põe do outro. Para tentar induzir o Chiquinho ao erro. Ali o urso. E usando toda a pista ali no limite de equipamento. O Renato vai se vendo junto com ele. Olha, mergulhou. Mergulhou lá na frente. Também mergulhou. Se tocaram ali. Se tocaram lá na frente. Se tocaram de novo aqui. Um sururu danado, amigo. E o Robson, na sétima posição. Olha como é pressionado pelo Renato. O Renato já pôs de lado ali. Já pôs de lado. Vamos ver que ele tem garrafa vazia para vender. Já vai assumir a sétima posição, Renato. Eles vêm ali agora para a curva da vitória. Vamos para a relargada. Já vão abrindo do pilotão. Vocês se segurem aí. Lá vão eles para as últimas três voltas. Olha como o Salvinhão já vem para buscar o arco. Larga bem o Salvinhão. Já vem para buscar o arco ali. Olha o que nós falávamos da questão dos pneus do Samuel. Na primeira curva ele levantou a fumaça. Olha o Salvinhão. Já pôs de lado. Já se mostra no retrovisor ali do Samuel Cabelo. Eles vêm colados ali. Não há diferença entre eles. Temos brigas atrás também. Mas vamos de caramba aqui com os líderes. Vamos colocar na câmera on board agora. Você na pista com o Salvinhão. Para cima do Samuel Cabelo. Você vê que ele quase toca no muralhinho. Usando toda a pista do Samuel para tentar se desvencionar do Salvinhão. Nesse momento a diferença é de menos de meio segundo. O Samuel é sólido demais. O Salvinhão vem para cima. Diferença de 0.470 milésimos agora. Samuel vai tentando abrir ali. Mas o Salvinhão vem com tudo. Vem com tudo para cima. Os dois numa tocada muito sólida. Muito sólida aqui na Austrália. Na frenagem. Olha como já mergulha o Salvinhão. Ele faz esse segundo setor aqui de maneira mais rápida que o Samuel. Vamos ver na reta agora. Olha como já mergulha para cima. Freia lá dentro depois do 2 milímetros. Mas perdeu um pouquinho de tração agora. Frenou muito lá dentro. Perde um pouquinho de tração. Com isso o Samuel contornou a curva ali de maneira mais adequada. Dá uma estilingada ali na frente. Ele mergulhou demais ali. Acabou perdendo tempo na reaceleração. Vamos dar de câmera agora para o Samuel. Vamos ver a diferença. A diferença. A diferença. Um segundo. Exatamente na curva da vitória. Olha como um erro custa caro na Fórmula 1. Olha lá. 1.4. Tira exatamente 0.2, 0.3 na reta o cabelo. Você vem com eles ali de carona. Eles vêm pela última volta aqui em Albert Park. Samuel é o cabelo sólido demais. Um dos melhores pilotos do Fórmula 1 2016 que eu conheço. O Salviano fez o que pôde ali atrás. Fez o que pôde, o que pôde, o que pôde. Mas está aí o cara. O cara da noite droga dessa segunda-feira. Aqui na Liga Speed. Vem para as últimas curvas aqui na Austrália. Para trazer na ponta dos dedos ali a concentração. Olha, ia ter um pedação de carro ali no meio da pista. Vamos apertar para não furar o pneu. Últimas curvas para ele. Para passar pela última vez na curva da vitória. Para vencer na Austrália, Samuel Cabelo vence a primeira etapa. Lá vamos nós para mais emoção a toda velocidade que existe em um grande prêmio. Temos as condições ideais para uma grande corrida. E estamos ansiosos para começar. Aí, vamos embora. Só vem no terceiro. Quarta produção para o Renato. O quinto é o Urso. Temos ali seis pilotos na sua imagem. Ferrari do Didio. É o primeiro colocado. Lá vem o Chiquinho de novo. Vem para mergulhar. Vem para mergulhar ali. Vamos ver se tem espaço. Deu uma aliviada ali para evitar o toque quando eles vêm para a primeira volta. Já mergulhou. Agora põe de lado. Vamos ver quem tem garrafa vazia para vender no final da reta. Vamos ver quem tem mais coragem lá embaixo. Vai ser na frenagem a decisão. Didio é o Chiquinho. Chiquinho é o Didio. E vai dando o Chiquinho para assumir a primeira posição nesse momento. Já vai chegando ali a diferença 0.8. Quase no segundo. Quando temos briga aqui entre o Salviano. E o Salviano e o Renato. Vamos ver quem se dá melhor. O Salviano por dentro. Vai acabar perdendo posições ali. Os três vêm colados. Você vai com o Salviano que é o terceiro. O Urso vem de lado. O Renato vem do outro. Vamos ver quem se dá melhor dos três ali. Quem tem mais coragem na frenagem. Já para assumir ali a terceira posição. O Urso, mas acabou errando. Foi lá fora. O quarto é o Urso. E na quinta posição o Salviano. Quando o Urso acaba de superar o Salviano. Não vamos ficar de olho nessa briga. Porque o Salviano vai querer dar o troco. 350 vai buscar o vácuo para pôr de lado. Vem para o mergulho. Para assumir a segunda posição e tomou um X. Deixou para frenar depois. O Deus me livre ali. O Renato ameaçou a ultrapassagem. Mas acabou tomando um X, amigo. Acabou tomando um X ali para cima do Dígio. Que se mantém na segunda posição. Quando temos o safety car na pista. Porque o Robson acabou batendo. Relargada deveria ser feita com muito cuidado. Aí o balé da Fórmula 1. Belíssima imagem. Todo mundo na sua pista. E lá vai o Samuel. Já vem acelerando forte ali. Já dando um da direita para se ir embora. Relargada em altíssima velocidade aqui no Bahrein. E aí já vão largando a reta ali. E nós já vamos trazendo os... Trazendo a posição dos pilotos ali. O Samuel trava tudo ali. Olha como o Lenin já chegou. Ele já busca ali. Lenin, perdão. Já busca ali. Fazer pressão para cima do Samuel. E você de carona com ele. Todo mundo vindo para cima do Samuel ali. Olha o Lenin. Já pôs de lado de novo. Já vem para o mergulho. Já vem para assumir a primeira posição. Mas vai tomar o X. Deixou para frenar muito lá fora. Tomou o X. Com isso o Dílio vem junto. Os três lado a lado ali. Quem tem mais coragem? Quem tem garrafa vazia para vender no final da reta? Samuel, Lenin e Chiquinho. Vamos ficar de olho. Olha o Lenin por fora. Olha o Lenin por fora ali. Para assumir a primeira posição na coragem e na raça. Aí vem o Chiquinho de novo para cima do Lenin. Aí o Bucininho já põe de lado. Já põe de lado ali e vamos ver na frenagem. Vamos ver na frenagem. Ele mergulha. Mergulha para assumir a primeira posição. Belíssimas manobras aqui. E agora é a vez do Renato vir para cima do Dílio. Vem todo mundo para cima do Dílio e do Chiquinho. Os três vão sair ali. Ele não sabia que isso não ia dar certo. Acabaram se tocando ali. O Insulaninho permanece na segunda posição. O Renato assume a terceira posição. E o Dílio cai para a quarta posição nesse momento. Vamos abrir a imagem. Porque o Dílio foi fazendo pressão para cima do Renato. O Dílio mergulhou. O Renato fechou a porta no limite, amigo. Estão tentando achar espaço ali de toda maneira. Porque lá na frente... Lá na frente o Chiquinho vai abrindo. O Lenin e o Renato nesse momento começam a segurar o pelotão ali. Olha o Renato. Já vem para cima. Traz com ele o Dílio. Já vai por de lado ali. O mesmo acontece com o Dílio. Tenta achar espaço. Mergulhou de maneira agressiva. Agressiva o Dílio. Vai espalhar. Se defende. A segunda perna da curva é dele para assumir a segunda posição. Numa manobra genial do Dílio. Ultrapassa dois pilotos. Mas ele vai tomar o troco. Vai tomar o troco ali. Os três seguem na luta. Numa corrida simplesmente espetacular aqui no Marinho. Numa corrida simplesmente espetacular, senhor. O Dílio, o Chiquinho, o Renato. Nem dando um show aqui no Marinho. O Dílio tentou vir para cima. O Renato vão se tocar. Acabou ficando. O Dílio acabou ficando. Não trouxe mais danos porque tocaram pneu com pneu. Tudo tranquilo. Mas acabou perdendo várias posições ali. Atrás o André, o décimo primeiro. O Fernandes vai saindo dos boxe agora na décima posição. O Ricardo é o nono. O Edson é o oitavo. Samuel Cabelo cai para a sétima posição ainda de soft. Ela vem para uma parada só. O Dílio, depois do toque, cai para a sexta posição. O Salviano que se deu bem nessa história agora é o quinto. O Urso ganha duas posições em relação à largada. Agora é o quarto. Um balanço ali e o Urso vem para cima. Ela vai por de lado. Ela vai por de lado e vem para o mergulho. O homem na frenagem quer que tenha mais coragem. Quer que tenha garrafa vazia para vender. Entrar ali no miolo. Os dois juntos quase se tocam. Só cabe um. O Urso põe do outro lado. Não porque o Lenin vem para o boxe. Para assumir a terceira posição, o Urso. E lá atrás tem briga. É o Dílio com o Salmiando. O Dílio já assume a quarta posição. Agora vai embutir. Vem para cima. Você viu que o Dílio já põe um carro no meio da pista para se defender. Salviano põe de lado. Põe de lado ali. A frenagem é dele. Para assumir a quarta posição, o Salmiando numa belíssima manobra. Limpa. Clássica. Como tem que ser. Mas o Dílio vem de volta ali. Quer dar o troco? Já na mesma parte do circuito. Mergulhou para reassumir a quarta posição. Numa briga linda. O Dílio e o Salmiando vão dando um show aqui no Bahrein, amigos. Um verdadeiro show aqui no Bahrein dos pilotos da Liga Speed. Não dá para despregar o olho da tela. Já na câmera, o bolo do Chiquinho para cima do Dílio. Ele já mergulha ali. Já vai pôr de lado no mergulho para assumir a primeira posição. Vamos ver se tem troco ali se tocar. Se tocar ali no exagero terrível, terrível, terrível. Com isso o Renato vai se dar bem. Vamos ver se não vamos ter safety car, hein? Vamos ver se não vamos ter safety car. Os pilotos exageraram ali. O Dílio permanece na primeira posição. Mas deve estar com o carro avariado. Vai ser muito pressionado agora pelo Renato. Já vai ter que vir para o box. Com isso o Renato vai ser o novo líder. E você de carona nesse momento na briga que vale a sétima posição. Ih, errou ali na frente. O Ricardo errou. O Edson vai pôr de lado. Já vai pôr de lado ali. Vamos ver quem tem na aba vazia para vender no final da reta ali. O jogo não deixa a gente abrir a imagem aqui para ver. Já vai assumindo a sétima posição ali, Edson. Na força do motor Mercedes. É o urso. É o urso e o Dílio. Não tem nada de retardatário não. Olha o urso mergulhando. É o urso mergulhando ali para cima do Dílio. Na briga que vale a quarta posição. O narrador quase comeu bola ali. O urso vem com tudo para cima do Dílio. O urso é quinto. O Dílio é o quarto. Vem com tudo para cima. Restando menos de quatro voltas para o final. O Dílio já põe de um lado, põe do outro. Tem que tomar muito cuidado com essas saídas da pista para não tomar country track. Mergulhou e se tocar. Mergulhou e se tocar. Ali não tem jeito. Ali não tem jeito. Ele mergulhou para cima. Acabaram se tocando. Vamos torcer para que não tenha acontecido nada de prejudicial ali com o carro do urso. Para que ele possa chegar até o final. Mas forçou ali a ultrapassagem para cima do Salveano. O Salveano manteve a linha. Acabou achando um pneu ali no meio do caminho. Vem para abrir mais uma volta. Agora a vida de semana vai ficar difícil. Já vai pôr de lado. Vem para acelerar forte ali. Tem gente voltando os pit stops. Dá para assumir a sexta posição. Frenou no lugar certo. Vai voltando a sexta posição. O Salveano Fernandes fez ultrapassagem clássica. Vem trazendo o seu bólido ali na ponta dos dedos agora. E vem para vencer. Essa segunda etapa da categoria light. Você vê que já não usa a pista inteira. Está vendo uma tocada suave. Vibra muito. Vence o Renato. A segunda etapa. A escrever seu nome na League Speed. Numa belíssima vitória. Estamos de volta a mais um grande prêmio. Onde o sucesso e o fracasso podem ocorrer em uma fração de segundos. Onde uma vitória pode virar uma derrota a metros da linha de chegada. Fórmula 1 2016 League Speed ao vivo para você. E olha lá. A chuva chegou. É uma chuva fraca. É verdade. Mas vai incomodar um bocado. Principalmente quem traçou a estratégia de pneu soft. O pneu super macio. Vai para o vinagre agora. Vai ter todo mundo que largar de intermediário. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez. Nós transmitimos da seguinte maneira. O jogo existe em modo espectador. Mas ainda não é tão confiável. Então a gente larga com eles. Abandona. E já traz as emoções para você. Logo na largada. Serão 28 voltas aqui. Vamos junto. Flete. Vamos da direita. Pé no porão. Agora está valendo. Entre vocês e eles aqui. Vamos abandonar a sessão rapidinho. Para a gente já mostrar. A gente espera um pouquinho. Para não provocar o septicar aqui. Para não incomodar ninguém. Encostamos o carro. Mas já teve acidente lá atrás. Você viu lá na nossa frente. Já teve acidente ali. O salário. Virtual septicar. Mas não fomos nós que provocamos. Houve um acidente logo na primeira curva. Vamos ver. Envolvendo exatamente quem foram os pilotos. O Lanini vem na décima quarta posição. Entre o Lanini e o Edson. Entre o Lanini e o Edson. Incidente ali. Eles acabaram se tocando. Está aí o Salmão Cabel. Nesse momento. Nesse momento. Nesse momento. Chequei o segundo. Eles vêm para a relargada agora. Eles já vêm para a relargar. Agora é pela direita. Sete da direita. Pé no porão. Um pouquinho de lag ali. Mas todo mundo vem se embora. O Samuel já acelera forte ali. Vem na primeira posição. Segundo Chiquinho. Terceiro Renato. Quarto Didio. Olha o Didio. Olha o Didio vindo para cima ali amigo. Olha o Didio já vindo para cima. O Didio já tentou vir para cima ali. O Samuel já começa a se defender. Vamos de carona ali com o Didio. Olha o Camerão Bode. Você acompanha o quarto colocado. Ele vem tentando fazer pressão para cima do Renato. E vamos junto. O Renato por sua vez vai para cima do Chiquinho. Vai para cima do Chiquinho ali. Oi do lado. Põe do outro. Mergulha. Vem por dentro. Acelerando forte agora. Agora os dois fazem a curva colados amigo. Colados ali. Quase se tocam. E ainda deu Chiquinho. Quase se tocaram ali. E ainda deu Chiquinho. Eles fizeram a curva inteira juntos. E o Urso é a primeira baixa ali. Se o carro não quebrou. O bacana se não quebrou. Se não bateu. Se foi apenas problema de conexão. O bacana é que o jogo permite que ele retorne. Vamos ficar de olho nessa bela dos três segundos colocados. Já a gente traz o grid inteiro para você. Redução. O carro sai de frente ali. Dá uma espalhada ali. Dá uma aliviada. Acaba perdendo contato. Vai ser ultrapassado. Perdeu ali. A tração acaba sendo suplantado pelo Renato que assume a segunda posição. Foi suplantado ali. E segue a briga. Os pilotos vão sofrendo um bocado ali amigo. Agora é visto o Didio vir para cima hein. O Didio já vem ali para cima do Renato. E você vai com ele de carona com a sua força em índio. Já os pilotos vão começar a sair do trilho ali para refrescar os pneus. E olha lá. Mergulhou. Mergulhou. Veio para cima ali. Eles vão dividindo a curva ali. Seguem juntos lá para lado. Vamos ver quem tem garrafo ali para vender. E ainda deu o Renato. No último momento ainda deu o Renato. E você vê de novo. Ele chegando junto ali na frenagem. E olha lá. Fazem a curva juntos. Encolados ali. E o Renato com melhor tração. Acabou se mantendo ali na primeira posição. Acabou se mantendo na posição. E tem briga de novo. O Chiquinho vem junto para cima do Renato ali. Vem para pôr do lado de fora aqui. Do lado de dentro. Deixa para frenar. Depois o Deus me livre. O Renato fecha a porta. Não foi dessa vez. Mas ele continua na briga. Ele continua na briga ali. Vamos ver no final da reta. Agora quem é que tem garrafa vazia para vender, amigo. Vamos ficar ligado. Já pôs de lado. Já para ultrapassar e assumir a segunda posição o Chiquinho. Vamos ver se dá tempo do troco do Renato. Frenou ali para já assumir em definitiva a segunda posição. Olha como espalhou ali. Procurou no retrovisor o Renato. Já para assumir ali a segunda posição. E o Didio fica só de olho ali. Fica só de olho para ver o que vai acontecer. Vamos ver o que ele falou. O Brian, o narrador é muito ruim. Tá bom, minha vó. Desculpa. A gente não pode agradar todo mundo. Eu vou estudar mais. Prometo. Vou me esforçar mais. Vou estudar mais para ficar melhor. Ok? Aí o Chiquinho assume a primeira posição. Porque você acompanhou na imagem. O Samuel Cabelo errou. O Chiquinho chegou. Assumiu a primeira posição. O Samuel já vem ali praticamente sem pneus ali. Sofrendo muito debaixo da chuva. Acabou errando. O Chiquinho assumiu a primeira posição. O Samuel foi-se embora. Vem acelerando o fundo ali. E você vai de caramba com eles. O Samuel vai tentando se recuperar. Vamos junto. Vamos junto com o Samuel. Vamos junto então na câmera on board. Vamos juntos ali. Ele vem para cima. Ele vem para cima. Acelera fundo ali. O Samuel. E você vai junto com ele. Ele liderou até a 12ª volta. Cometeu um erro. Espalhou. E o Chiquinho acabou assumindo a primeira posição. Impressionante. Agora embutiu. Agora embutiu. Pegou o vácuo. Mas aqui. Essa reta é curta. Aqui não dá para ultrapassar. Tem que sair lá na oposta. Tem que sair colado lá na oposta. Ele põe por dentro ali o Didio. Vai forçando ali. Eles contornam as duas curvas colados. Colados, mas não foi dessa vez, amigo. Se segura aí do outro lado, amigo. Porque o Didio vem para cima. O Renato já buscou ali no retrovisor. Olha o Didio já pondo por dentro ali. Já mergulhou. Tirou a diferença toda apenas numa jogada dentro da Ginkene. Tirou. Ao mudar o traçado ali. Vem para acelerar forte e você é junto com eles. Já vem na reta. Olha o Didio. Olha o Didio pondo de lado. Olha o Didio pondo de lado. Vamos ver quem tem carrabal vazia para vender no final da reta. Para assumir a segunda posição. Mas tomou o X. Tomou o X ali, amigo. Porque deixou para acelerar. Deixou para frenar muito lá dentro. E aí, na hora da retomada, acabou perdendo a tração. E tomou o X. O Renato escapou. Ele o pôs por fora para ultrapassar ali. Na hora que estávamos mostrando o replay. Mas ele vem para cima. Vamos tocar sim. Assim se toca, amigo. O Renato está no apetite ainda. Ele vem para cima do Didio. E o Chiquinho, vem aí. Abrindo a última volta. Para passar pela última vez as curvas e retas aqui de Xangai. Vem trazendo na ponta dos dedos ali o Chiquinho. Com muita calma. Agora, mais do que nunca, não pode errar nada. Já tira o pé. Já alivia tudo que pode. Como se dizia nos anos 90, lá em Maranelo. Já recebeu a ordem dos boxes. Para trazer a criança para casa. Ele vem ali, ó. Toca no 50. Frenou já muito antes. Com muita calma. Não força mais o carro. Não há necessidade. Numa corrida para lá de sólido. Muito sólido o Chiquinho. Para passar pela última vez na reta oposta. Edução ali é marcha para baixo que não acaba mais, amigo. Lá vem o Chiquinho. Vai chegar na curva da vitória. Num GP que choveu a corrida inteira. Lá vem o Chiquinho. Para escrever seu nome na história da Liga Espírito novamente. Vem seu GP da China, o Chiquinho. E seu Harry Potter. icide ya. Vem seu Kiinho. Vem seu senão. Amém.